Tem dó, mulherada, sem pena A galera tá falando Ele tá com cacheguema Tem dó, mulherada, sem pena Bom, nós estamos aqui no segundo dia do 6º Congresso Brasileiro de Poetas Provadores Meu nome é Kátia Bobbio Sou de Conceição da Barra, de nascimento Mas de coração moro em Vitória há 30 anos Vou dizer duas provas de minha autoria Uma sobre São Francisco de Assis Nunca teve por na mesa O pobrezinho infeliz Quem ajudou a pobreza Foi São Francisco de Assis E outra sobre Vitória Vitória não é somente O céu, a lua O chão, é mais É a alma da gente que pulsa no coração Aqui vamos poder explicar Viver o bem é saudável Faz parte da educação Vamos ter mais consciência E praticar a educação Cuidar mais do que é nosso E não fazer mais distração Ninguém deve se omitir quando tem a educação Matar o que é nosso filho Conservar é obrigação Vamos amarrar mais um deles Contentar a educação Em glória a todos que une bem Do nosso bem ambiente Vamos floresta do Rio É um futebol para a gente Vamos todos desfrutar Do que é o seu presidente Obrigada 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 Vamos trazer uma Um futebol aqui Obrigada 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 Você nasceu na rua Conta em Santabar Nós Viver o vento na Bahia Muito bem Aça bela da Viver o vento na Bahia É um futebol que faz Para nós De servidores De volta O meu futebol é um dia muito grande ao Concordi é o balcóreo mais rico do campo, que está em volta de São Navarro. Quando nós temos o tipo de, esse boi, o guia e o bebê, o como, o jovem e as palmas. E todos esses balcóres têm seus vestes. E todos esses filhos, eu já não vi, os comos, o jogo, já está lá em pé. E eles trazem naquela perinha, né, e depois eles fazem o melhor. Fala um pouco a gente do da sua infância em Conceição Navarro. Dá licença, bota, bota. Peraí, cadê, chatele? Fomos de rio, um alto do meu, comendo da regência, comendo de rio, cavarão, muitos peixes, peixe de rio, peixe de alfá, a festa vai muito rápido, graças a Deus. E isso é um instrumento no rodilar de tempo, né? Quando é que você veio na vitória? Em 1978, em 1878, exatamente em 30 anos, estou lá no grau, que é exatamente em 30 anos para fazer manejamento, e estou dentro do serviço público. Muito bem. Peraí, é... Pai, então, a gente vai precisar de um trabalho na VATS, você também é aqui na VATS, quando é que você começou, quais as principais disposições que você participou? Bom, passando de literatura, recebi o governo do Rio Grande do Forte, o governo do Rio Grande do Forte, o governo do Rio Grande do Forte, e, inclusive, eu fiz também a sua escolha, Augusto Hulk, Augusto Hulk, que eu considero uma área que existe, uma área que existe a gente do mundo, e ele nasceu em Santa Tereza, eu acredito que eu sou a pessoa, eu não posso pegar um pouquinho ali, em Santa Tereza, porque ele viu o museu, eu não estava por ele, no 1843, o museu é o original, é o original, foi o professor Augusto Hulk, por isso ele colocou o nome do museu, o nome do museu, o nome do museu, e, com a literatura, tem alguma coisa a ver, com a arte, em 1979, eu fiz a obra de arte, e juntei uma coisa, não, a literatura com a pintura, eu estou muito na minha pintura, recatá, e mostrar a gente, no rio que existe, quando tem, vocês, com suas pares, milas, montanhas, filas, todos, vários, e, então, eu consegui mostrar, no meu trabalho, a classe para a beleza natural e civilização. Como dizia o ministro Mestre, o PT, não é o povo, não é? Ele dizia aí, dê-me uma vez um ano, dê-me um abraço para o Estado, dia, dia em dia, dia em dia, e hoje em dia, o Público Adriano. Aê! Bom, nós estamos aqui com Cátia Bob, Cátia Bob, você que é cordelista, quantos cordéis você já fez? Esse ano, eu acabei de escrever 90 cordéis, 90 literatura de cordéis. Desde que ano você começou? Foi em 1977, quando eu fui de muda para Vitória, eu sentia muita saudade da minha terra, E o primeiro cordel que eu escrevi foi sobre Constituição da Barra Um cordel para Constituição da Barra Depois um cordel para Banda de Música de Constituição da Barra E o terceiro também foi um cordel sobre o Barão de Timbuí que vem a ser meu tatarabu Tá, mostra aí os últimos lançamentos de cordel seu Os últimos lançamentos foi esse aqui Esse aí, um cordel Um cordel sobre o cordel Como se faz uma literatura de cordel Como surgiu a literatura de cordel Como chegou no Brasil a literatura de cordel Com certeza foi junto com a Família Real em 1808 E esse ano está fazendo 200 anos Tá bom, o segundo O segundo foi esse aqui que fala sobre Virginia Tamanini Virginia Tamanini é uma grande escritora Pertence à Academia de Letras do Espírito Santo E ela nasceu aqui em Santa Teresa A gente está indo aqui O outro cordel é sobre botecos e botiquinhas Com esse calor e esse aquecimento global Com certeza a gente tem que tomar uma geladinha, né? O outro é sobre o meio ambiente Porque a coisa está ficando feia Realmente o planeta está pedindo socorro O outro foi sobre o aquecimento global O aquecimento global Que está em todo o mundo Eu estou aqui em Santa Teresa Aqui no bairro Santo Antônio de Petrópolis Eu estou pingando de calor E Clério Borges me filmando Eu não estou aguentando de calor E esse outro aí, como é que é? Esse outro aqui é cornos e chifrudos Esse aqui é mais cornos A pessoa está no restaurante, está no barzinho Para brincar, né? Olha essa brincadeira, né? E temos também esse outro aqui Que fala sobre um dos gigantes de Santa Teresa Que foi considerado Ele foi considerado Um dos maiores ambientalistas do mundo Eu tive o privilégio de conhecê-lo Ele tem 22 anos de morte Augusto Rusk, né? Augusto Rusk, tá bom Agora o cordel, eu estou vendo aqui É feito em cestilhas, né? São seis versos Sim, seis versos Todos têm sete silábicos E divididos de seis em seis Sete sílabas Todas as frases têm que ter sete sílabas Sete sílabas poéticas, né? Sete sílabas E quantos versos dá no final? São oito páginas cada livro em desse? São 32 cestilhas Sete sílabas O cordel pode ser feito com 32 cestilhas Que são quatro páginas Ou o dobro Oito É... Dezesseis páginas Ou... É... Sete e quatro cestilhas Lê aí as primeiras cestilhas do... Do corno Do corno O pessoal Eu ouvi o negócio do corno aí Como é que é? Rapidinho Meu leitor, minha leitora Já falei de heroísmo Situações e cidades Também falei de humorismo Mas agora eu vou falar No chifre e no seu cinismo Os anos vão se passando Vão surgindo novidades E o sacano do cinismo Só vem causando maldades Todo dia cresce mais Para o fim da humanidade O século XXI começou meio confuso Fizeram da liberdade um baratinado abuso Hoje tudo que não presta muita gente faz uso Antigamente só tinha chifre O touro e o carneiro Mas hoje a população só quer saber de dinheiro Essa moda já pegou É chifre no mundo inteiro Tá bom? Tá bom, valeu mais um O chifre era um problema Que estava sempre escondido Mas agora apareceu E está mais reproduzido Chifre hoje está na moda Quem não tem fica sentido O chifre antigamente só botava homem casado Mas agora em qualquer roda É chifre para todo lado A moça antes de casar Põe chifre no namorado Isso, muito bem Kátia Maria Bob Lima Kátia, você nasceu onde? Conceição da Barra Conceição da Barra Conceição da Barra Norte da Barra Vai dizer a idade Quantos anos você tem Eu sou da idade de Brasília A data de nascimento Eu sou de maio 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 da idade de Brasília Da idade de Brasília De 1960 Justelino Fariu o Brasil em abril E minha mãe fariu-me em maio Em maio, né? Tá bom Kátia Maria Bob Lima Um abraço Obrigado aí Pelos prados e campinas verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar